Que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Sol, principal, sou artista plástica, sou artista de mix-mídia, e esse canal aqui tem o objetivo de te trazer inspiração, de te motivar a praticar arte. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, pra você receber um aviso toda vez que eu trouxer um conteúdo novo. Eu já aproveito pra te convidar também, pra você conhecer o meu perfil lá no Instagram. Lá, além de ter muita inspiração, você vai ter muitos conteúdos, como rotina criativa, técnicas, receitas de materiais, e muitas dicas que vão contribuir muito com a sua jornada como artista. O link pro meu perfil no Instagram é arroba solangeprincival. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra facilitar. Aqui você vai me ver sempre preparando uma página de Art Journal toda semana, sempre com alguma novidade. Art Journal é esse caderninho aqui, é uma ferramenta muito útil pra você treinar, pra você praticar, ou mesmo pra você usar como portfólio, pra você se expressar, pra você colocar isso na sua rotina criativa, pra você poder fazer arte todos os dias. Por isso, ele se chama Art Journal, que quer dizer diário do artista, ou diário artístico. É o seu playground criativo. Pra trabalhar aqui, vocês percebem que eu uso muita tinta, muitas texturas. Então, pra que isso aqui tenha um bom suporte, ele precisa ter um papel, né? Uma página com uma gramatura maior, pra que não fique todo torto. Veja que as páginas ficam bem retinhas. Porque eu uso um papel com uma gramatura boa, né? Que aguenta bem as tintas. Então, se você não conseguir encontrar um caderninho assim pra você fazer seu Art Journal, você pode fazer o seu Art Journal. Se você precisar de ajuda, eu tenho um curso que te ensina a fazer três modelos diferentes de Art Journal, além de te ensinar os passos iniciais, materiais básicos, o que você precisa pra colocar essa ferramenta na sua rotina criativa. Tudo isso está no meu curso de Art Journal, que eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo também, tá bom? Mas, vamos ao que interessa. Vamos ao nosso projeto de hoje! Então, vamos começar o Art Journal. Eu já passei gesso, ó. Vocês reparem que tem até umas texturas aqui, porque tinha um trabalho que eu não gostei. E aí, eu passei o gesso por cima. Isso que é o bom, né? Às vezes, não fica do jeito que a gente quer, mas, ó, eu reaproveito já as texturas que tem aqui. Então, passei o gesso e vou começar fazendo uma colagem. Mas, eu vou fazer uma colagem só com alguns pedaços de papel. Aqui. Passo a mod pod, por baixo, por cima. Gosto de fazer minha colagem assim. Pegar uns pedaços de páginas de livro. Não quero cobrir todo, todo ele. Quero alguns pedaços. E aí, eu também quero colocar uns pedaços de papel de seda. Como não tinha papel de seda decorado, eu decorei. Eu fiz... Eu carimbei o papel de seda. E vou aproveitar esses pedaços que eu acabei carimbando aqui, tá? E aí, eu vou colocar uns pedaços de papel de seda. Deixa eu ver se eu pego mais um pedacinho. Aham. Acho que assim tá legal. Deixa eu pegar mais uma gravura que eu calibrei aqui. E agora eu vou deixar secar essa colagem aqui. E agora que secou, eu vou pegar essa tinta metálica, tinta acrílica metálica aqui. E vou passar em alguns lugares com o dedo mesmo. Eu gosto de poder sentir a textura na ponta dos dedos. Eu não quero pôr demais pra não carregar muito. Então, tô colocando aqui em alguns lugares. Até realçando um pouquinho a textura que já tem aqui embaixo. Passar aqui em alguns pontos. Tem que tomar cuidado pra não... Fica muito pesado o cinza. Agora eu vou colocar um pouco do amarelo. Gosto dessa combinação do cinza com o amarelo. É só alguns pontinhos de cor. Eu vou deixar uma aguinha aqui perto pra... Que ele deslize mais fácil. Molha um pouquinho o dedo. Assim o amarelo dilui mais. Não fica tão forte. Não fica tão forte. Vou pegar também o lençinho de papel. Dá uma suavizada nisso. Deixar ele secar um pouquinho. E aí... Deixar ele secar um pouquinho. Eu ia colocar o gesso, mas eu vou deixar secar um pouquinho pra depois eu mexer com o gesso. Vou então colar essa gravura aqui de sininho. Colocar mais ou menos aqui. E aqui vai pássaro. Talvez aqui e outro aqui em cima. Ainda não sei. Vamos ver. Eu sei que esse aqui eu vou querer dividir. Vou querer dividir pra colocar ele aqui, ó. Acho que aqui e esses dois aqui. Isso. Acho que faz mais sentido. Então, vamos lá. Esse aqui... Esses dois aqui... Esses dois aqui... E esse... Perto da gaiola. Ou deixo sem. Vou deixar sem. Esse aqui. Eu queria integrar ele nessa outra página também. Mas eu não quero que pese muito. Talvez aqui. Não sei ainda. Ainda não sei. Não sei. Eu vou pegar alguns stickerzinhos aqui. E colocar... Vou colocar que essa colinha não dura nada, né? Então... Vou colocar com cola, porque esse grudezinho dele... Esse adesivo dele é muito fraquinho. Esse adesivo dele é muito fraquinho. Aqui. Vamos continuar com os números pra cá. Pra que tenha um pouco de umidade, repetição dos mesmos elementos. Então, vamos... Assim. Aí eu acho que eu também vou colocar, já que tem esse amarelo aqui, deixa eu ver se não ficaria interessante. Deixa eu pegar algumas letrinhas amarelas também, ó. E eu tô achando melhor se eu fizesse uma frase, uma palavra, alguma coisa aqui. Eu gostei. Depois de um tempinho, eu deixei ela aqui só pra ver se eu ia gostar e acabei gostando dela ali. É, eu nunca escrevi nenhuma palavra não, mas eu gostei de colocar as letrinhas aqui. Caiu esse aqui. Vamos aproveitar. Apontando aqui pro pássaro. Colinha em cima desses aqui pra não saírem. Eu acho que talvez algumas, uns carimbos, uns carimbos de números e algumas letras maiores. Então, eu vou colocar as letrinhas aqui. Estou distribuindo algumas letras aqui. Deixa eu ver se eu preciso colocar mais alguma coisa. Eu acho que sim, eu acho que... Talvez... Uma letra aqui próxima deles. Deixa eu ver se é interessante. Essa aqui está tortinha. Eu acho que uma letra... Deixa eu pegar um sinalzinho aqui. Essa chave parece que... Isso aqui ajuda... Eu estou com o ponto focal aqui. Pássaro está olhando para cá. Isso aqui ajuda a minha visão ir para cá. E aí, quando ela chega aqui e sobe, eu posso colocar... Mais um desses para cá. Sim. Isso vai me ajudar no meu circuito visual. E agora, eu vou colocar carimbos. Sou louca por esse carimbo aqui. Eu vou tentando conectar os elementos. Eu gostei. Gostei bastante. E para terminar... Eu achei uma palavrinha... Que eu acho que ia ficar legal aqui. Aqui fica legal. E eu vou pegar... O nanquim... Para fazer algumas gotinhas... E aí... E aí... E aí... Uma mancha maior. Prontinho! Aqui tá a nossa página dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma escurecida aqui. Não esquece de curtir esse vídeo. Me seguir aqui no YouTube. Segue o canal pra não perder nenhum vídeo. Me segue no Instagram também. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Dá uma suavizada nessa linha. Só pra deixar um pouquinho mais escuro. Já faz diferença nela. E é isso aí, gente. Curta esse vídeo aí. Semana que vem nós estamos aqui de volta. E aí E aí